boa tarde gente boa tarde povo maravilhoso gente estou aqui é aqui numa parte que eu pontei uns pés de banana gente é me informar que é banana maçã importada eu não conheço bem mas me falaram que é maçã importada a gente aqui tem três torceria eu falei três torcer é então gente está aqui já botou um cacho e já todos os três cachos gente um outro tirando e tem dois aqui gente é um tipo de março de pé de banana gente essa qualidade aqui mostrar pra vocês aqui gente é uma vagem aqui uma vagem né eu plantei aqui na pele da vagem porque mais molhado a gente tá aqui os troncos dela aqui a torcer a gente tá aqui gente um cacho colocando né aqui sai um cacho né gente como estão vendo aqui ó né e até que o cacho tem o outro aqui gente tem outro aqui ó 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 tá aqui a torceira a gente tá vendo então então gente tenta fazer aqui tem a outra lá na frente são três torcer a gente não pode pra você não tem outra gente ela se parece com uma maçã então gente tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui ó então a gente está aqui gente olha o cacho aqui no chão aqui a gente tá até amadurecendo o bicho tava comendo e eu vim pra pra tirar daqui o cacho a gente tem como ela é é uma bonita gente que é uma banana então o cacho banana aqui tem também gente em banana prata né gente não é prata hoje eu chego lá gente porque o caminhão aqui tá é um mato grande esse aqui tem que gostar muito sabe o que eu acho que ela tem um arbolzinho gente pequena ó e tem isso por aqui gente tem que ver o que a gente faz para ele não atacar gente é o que é isso aqui gente é uma vaga gente tem uma vaga gente a rajada eu tenho que chegar a gente cortar o mato abaixar mais ali gente não sei se está de ver aqui estou precisando de água barulho de água é largada a gente tem barulho de água e isso aqui já é dendê pedindo aqui na vaga cortar aqui um desgadeiro é melhor passar a gente a gente encasada em cima a gente também e daqui já é prata né semana prata eu conheço banapata pode ser que noutros lugares esteja outro tipo de banana e aqui gente é alagado viu é alagado mesmo estou aqui cortando aqui gente só não consigo chegar lá um mato grande uma rajada isso aqui gente já desmatei várias vezes mas mesmo assim é alagadinho que o mato deve ser rápido até aqui gente olha aqui gente olha aqui gente olha aqui gente não sei se isso aqui é água né gente olha aqui é água tá vendo isso aqui é água tudo alagado tem muita alagada aqui olha aqui não sei se eu vou deixar ele madurecer mais fica mais fica mais a pana mais grossinha gente eu mexo nele não vou desistir só vou tá lá né esse eu vou deixar aí pra ver fica lá eu vejo aqui né gente e levo ele até aqui gente é pântano gente é um pântano alagado alagado então é assim gente tira que ativa o sininho que deu lá que não se inscreva né gente me ajude cada dia mais como você vem me ajudando todos os meus seguidores agradeço a todos que me seguem todos que dão o like né que aqui o youtube entender que vocês estão mostrando o vídeo que vocês estão querendo mais então abraço a vocês e tudo de bom fui tchau